Luz cria reconstrução Ódio cria destruidores Mas até quando nós vamos ficar julgando cores, estátuas, valores? O homem aprendeu a nadar como peixes Voar como pássaro, caçar como leão Sorrir como hienas Voar como águias Mas ainda não aprendeu a conviver como irmãos Porque falar de paz no século XXI é um assunto de visão turva, truta Porque você quer a paz Mas você tira a paz do outro pra querer impor a sua Não adianta se trombar pra ver se as ideias chegam num senso final Você não aceita Aí você impõe a paz de forma violenta A merda tá feita, a terceira guerra mundial Imagina assim Você deixa alguém entrar na sua casa Na humildade, tranquilo Esse mesmo alguém dá uma de louco Destrói tudo e mata seu filho Você vai olhar pra esse alguém com cara de quem diz Achei que você gostava de mim Agora olha a coincidência, chapa Será que Deus não se sente assim? Não tem paz no corre Sempre é mata ou morre Na ambição da gloca Te aponta a gloca E se sobrar, você corre Porre pra esquecer os problemas Cash rule is everything around me, cream Dinheiro meme, foda-se o sistema Nem você sabe o que te guia Sua alma a pena Tela plana Champanhe, cetim, pó e umas puta na cama 500 gramas Quatro garrafas Três mina, dois carros e uma fama De agir como homem Ou pagar de louco e mente insana Diamante e achado na lama Ganância é uma ferida que nunca saga Soco no basta é só aviso Acorde antes que você tome na cara O que você tome na cara